Quem é bonita? Quem é bonita? Não é a minha camisinha, nem as minhas calcinhas, não senhor. É a nova música do Ricardo Vede. Grande Ricardinho, vamos à música. Quem é bonita? Quem é? Você também é linda. Ah, estava a ver que não. Venha a sua, venha a sua. Vens a descer pela avenida E roupas-me o olhar Caminhas sem saber Como és bonita Perfeita sem sequer tentar E na calçada Tu padeces flutuar Em câmera lenta Na minha mente Este momento Eu vou guardar Como uma aguarela bonita Quando tu passas por mim Ficas mais bonita Não faz a hora de te ter E acredita Oh, bonita Tão bonita Não faz a hora de te ter Bonita 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 Sobes à graça E vês a vista Olhas e sorris Mas a menina e moça Não me conquista Porque eu só tenho olhos pra ti A brisa leva o teu perfume pelo luar A rua fica serena e até o sol parece que só quer brilhar Nossa, tu é tão morena bonita Quando tu passas por mim, ficas mais bonita Não foi-te a hora de te ter e acredita Oh, bonita, tão bonita Não foi-te a hora de te ter, bonita Eu vou ser o rei e tu vais ser a minha rainha Um cavalo branco bom de barca cheio de colinas Oh, bonita, tão bonita Não foi-te a hora de te ter, bonita Oh, bonita Oh, bonita Bonita Tão bonita, tão bonita 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 Oh, bonita Quando tu passas por mim, ficas mais bonita Yeah Não foi-te a hora de te ter e acredita Oh, bonita Tão bonita Eu vou ser o rei e tu vais ser a minha rainha Oh, bonita Eu vou ser o rei e tu vais ser a minha rainha Oh, bonita Tão bonita Tão bonita Oh, bonita Oh, bonita Que mudança tão grande no estilo musical É verdade Estávamos habituados aqui do Ricardo e da antiga dupla Ricardo e Henrique Isto era aquilo que eu já adicionava há muitos anos E foi-me dada essa oportunidade E tenho que só agradecer à Vidisco Por essa oportunidade que me estão a dar Juntamente com o meu produtor, Paulo Martins Vocês já separaram, Ricardo e Henrique Separaram-se há quanto tempo? Então, foi antes da pandemia E há quase há três anos Sim Portanto, a pandemia serviu um bocadinho para ter diluído a dupla E refletes o que é que querias fazer Claro que, Ana, eu nunca vou esquecer a dupla, Ricardo e Henrique Ah, claro, vocês Foram 20 anos muito, exatamente 20 anos Foi isso que me deu, se calhar, a bagagem para estar onde estou hoje Para perceber o que é que eu realmente queria para a minha vida E deram-me essa oportunidade agora Mas ficaram amigos Sim, claro Cada um nas suas vidas, claro O Henrique está a fazer uma coisa completamente diferente, não é? Nada a ver com a música E tu, a solo, tiveste que pensar exatamente se querias continuar colado ao tipo de música que você fazia ontem E isto faz-nos recuar um bocadinho também, se calhar com o funk, anos 80 Sim, é o meu tempo Também és desse tempo, também é a tua geração Eu nasci em 79, portanto Olha, já viste, em 79 e 80 e tal, tinhas 10 anitas 10 aninhas, claro Já eu e Ana, não dámos Não, não, eu nasci em 71 Já, 71? Tu é, nasci nos 60's Exatamente Pois, pois Em 80 já eu era aí um rapaz jovem Já eu dançava este funk e nas discotecas Eu acho que estávamos a precisar deste estilo de música também E foi juntamente com o Paulo Achámos por bem fazer este tipo de música Esta vertente Que vai ser a nova etapa da vida do Ricardo Velho Ora, eu acho que é uma etapa feliz Até porque esta música Deixa-nos assim muito boa disposição E vontade de dançar Depois também tens baladas Tenho baladas Aliás, o Por Mais Um Dia É o tema que dá o nome ao álbum digital Que eu acho Eu estava a dizer há bocadinho ao Zé Eu vou ser sempre romântico A gente pode é cantar de várias maneiras o amor Olha lá, se me dedicarem a esta habilidade Um dia estou Imagina, zangada, com o meu marido E ele vai e põe esta música na rádio Eu acho que é um ato romântico Bonita, não sei quando Bonita Eu sinto logo que é para mim Bonita, bonita A nível de cantar Fica muito mais Mais aberto Mais bonita Bonita, ok O que eu quero mostrar e transmitir às pessoas Por exemplo, bonita É para simbolizar todas as mulheres Acho que A mulher mais bonita do mundo que eu tenho é a minha mãe Já sabia que ias dizer isso Portanto Acho que todas as mulheres são bonitas E é para simbolizar o ser magnífico Que faz Só ser mulher já é uma coisa bonita Sem dúvida Sem dúvida Que nos põe neste mundo Ou seja, eu quero fazer o meu percurso musical E vais fazer E vais fazer E concertos já marcados ou não? Para já ainda não Estamos nesta etapa só de promover Então agora saias daqui Agarras-te ao telefone Porque depois de ouvirem aqui esta música De certeza que vais ter concertos marcados Eu penso que sim Olha, eu estou a fazer um challenge no TikTok Com este tema bonito O hashtag movimento bonita Lá está para todas as mulheres que sejam bonitas Todas são? Que se sintam bonitas Que se sintam bonitas É isso mesmo Eu já estou a ver algumas pessoas A criarem o seu próprio TikTok Com o movimento bonito E isso deixa-me super feliz E o TikTok é extraordinário para veicular músicas Eu não tinha TikTok E agora já tens Já tenho E tenho todas as plataformas digitais A música ganhou um fôlego especial com o TikTok Basta só procurar o Ricardo Velho No TikTok No todo o Spotify Olha, Ricardinha Apresenta-nos aqui a rapaziada Já agora que acompanhou hoje Vai andar contigo na estrada Hoje só vieram estes dois Mas tenho outros elementos na música Na bateria Na bateria é o André Soares Teus olhos muito lindos E é o Roberto Que também é muito lindo Bonitos os dois Bonitos os três Na guitarra Ricardo, muitíssimo obrigada Obrigado por este sucesso Ora, e não sei Se estas mulheres bonitas Da tua música Têm problemas de coração Têm problemas de coração